O país é incrível como as pessoas se reclamam tanto da vida e de dinheiro, falando que só tá dando pra comer o que tá ganhando, que mal dá pra vestir, né? E o que eu observo é que ninguém perde uma data comemorativa. Já analisou isso? Ninguém perde uma data comemorativa. Eu observei ontem São João, comemoração de 23 para 24, né? Não vi um só contato aqui, nas minhas redes, que estava sem postar um churrasco, uma cerveja gelada. Aí tu acha que a cerveja é devassa? Tu acha que a cerveja é o que? É bavária? É Heinke, meu amigo. Entendeu? E muitas das pessoas deixam de comer e de vestir bem, de pagar suas contas pra poder fazer um status, pra poder não perder um São João, pra não perder um São Pedro, que tá pra vir, pra não perder uma virada de ano, um Natal, um aniversário, entendeu? Porque pra essas pessoas, uma data comemorativa é mais importante do que andar bem vestido, é mais importante do que pagar suas contas, entendeu? Andar de buchê, né? Barriga cheia, não faltar as coisas dentro de casa. Porque a maioria dessas menininhas hoje em dia aí, que andam tomando uísque bom em eventos, comendo carne boa em churrasco, entendeu? Comendo, tomando a cerveja boa, a maioria dessas meninas não lavam nem a calcinha dentro de casa. Quem lava são as mães, entendeu? As coitadas que ficam dentro de casa, se preocupando, entendeu? Com a chegada dos filhos. Só que lá pro mundo, lá no mundo, eles são ricos, entendeu? Bota a melhor roupa que tem, a melhor maquiagem, entendeu? Toma a melhor bebida. E quem não conhece, peça que é rico, meu Deus. Só que dentro de casa, faz nada. Não arruma um quarto, não faz um café, entendeu? E aí, esse tipo de gente, cresce sem responsabilidade, entendeu? E é o que a gente vê hoje em dia. Essas pessoas que não têm, não têm responsabilidade. Já começam pelos mais velhos, e passam para os mais novos, né? Pessoas que não têm responsabilidade. Fazem uma compra, o vencimento é dia 15, por exemplo. Chega dia 13, tá o dinheiro lá guardadinho, mas aí aparece um aniversário que é dia 14. Então, eles se sentem na obrigação de pegar o dinheiro para poder curtir sua festa. Entendeu? Quando o cobrador chega, eles falam que usam, fazem uma mentira. Tem dessas pessoas que inventam até que criança está doente, que mãe, que pai está internado. Entendeu? Usa dos seus parentes para dizer que gastou dinheiro por conta disso. Por motivo até de doença, entendeu? Para você ver até onde a gente chegou, né? O pessoal com a necessidade de curtir, entendeu? Ao invés de pagar as contas. E preferem passar por isso, por constrangimento em porta, entendeu? Por ser chamado de reato, entre outras coisas, por conta disso. Então, só um desabafozinho mesmo. Entendeu? Porque o mundo que a gente está vivendo, meu filho, está complicado. Responsabilidade, 10% da população tem. O resto, sei não.